Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Eu sou o Antônio José Costa, sou o presidente do SESCOM, sou o Fluminense, eleito para o TREEN 2018-2020. Estou assumindo agora, substituindo um ilha que teve uma grande penetração aqui no nosso SESCOM, FENACOM, e procurando chamar os contadores da região para agregar em torno do nosso sindicato, principalmente agora, a dificuldade de perda de receita, né? Vamos levar um trabalho para eles, já começamos a ter contatos, para levar eventos de treinamentos, palestras, e um modo de cativar mais aqueles contadores que não participam do nosso SESCOM. Então, nós dependemos dessa nossa associação, que é essa representatividade que nós temos que ter, para que podemos aglutinar em torno da nossa associação e poder levar conhecimento na área fiscal, tributária, trabalhista, que está havendo muita necessidade mundial para o qualificado naquela região. E nós estamos propondo levar esse tipo de serviço para formar novos profissionais, novos auxiliares nessa área aí, e o que o escritório, o SESCOM, possa demonstrar que está fazendo pela classe, que seja beneficiado do nosso comércio na região, os empresários da região, que precisam. Enfrentamos muita dificuldade na nossa região lá, tributária, financeira, muito grande, mas com o trabalho que nós possamos fazer, levar o conhecimento deles aí, quem sabe nós possamos elevar mais a situação econômica da cidade. Temos lá hoje, em conjunto com a gente, a cidade de Volta Redonda, que é o polo principal da nossa região, um prefeito na administração lá da prefeitura, formado em contabilidade, e junto com ele nós estamos trabalhando para levar esse conhecimento aí, desenvolver o comércio na região e que possa melhorar a nossa participação lá.